Olá, muito bom dia pra você. Tá começando o Tribunal Notícias, hoje que é sexta-feira, 24 de novembro. E amanhã, às duas da tarde, tem a sexta edição da Festa do Livro na Estação da Cidadania. Quem for até lá vai poder trocar ou doar livros. Vai ter barraco infantil e também apresentações artísticas e musicais. Os organizadores vão homenagear o poeta Marcel Ariel e tem homenagem posto, mas também a Martins Fontes. A Festa do Livro apoia as iniciativas da cidade contra o preconceito racial e em defesa da mulher contra abusos e violência. A festa acontece, como eu falei, na Estação da Cidadania, na Avenida Na Costa, número 340, em Santos. Você tem mais informações ao meio-dia no Jornal da Tribuna Primeira Edição. Então, pra você, um ótimo dia e a gente se vê.